Música Hey guys, aqui é o Nogueira, com mais um beijo aqui pro canal E hoje galera, a gente vai aqui, é, entrar nessa sala Tem muita gente que não sabe onde ela é Eu vou estar mostrando pra vocês aqui rapidinho Tem a parte da saída aqui, né, perto do Konzu Que dá as caçadas pra gente Aqui tá o Konzu, aqui tá o portão de saída E aqui, é, a direita, vocês vão ver essa porta aqui Daqui vocês sobem tranquilamente, tem uma escadinha aqui E daqui em diante, só se pode entrar com o operador, ok? Com o teno propriamente dito Então, vamos lá, vamos entrar com ele Vamos ver o que que acontece Opa, abriu as portas aqui É uma salinha Tá, tem algumas roupas aqui Alguns capacetes Vamos ver, vamos falar com o cara aqui Bom, esse aqui é o Onku, certo? Que é o marido traído lá da saia E vamos ver o que que ele tem pra gente aqui A gente ainda não entrou aqui Tem montagem de Amp Aqui no caso O que você craft, então É uníquo em todos os multiversos Onde você enda e isso começa Uma pergunta inanswerável Ok São algumas peças aqui Que no caso a gente pode fazer meio que um craft A gente ainda não tem absolutamente nada aqui pra fazer Provavelmente Mais três partes necessárias Ok Então isso daqui é uma área de crafting Reputação de kill Ok Aqui tá a questão da reputação Deixa eu ver o que que ele pede Dez núcleos Santien Nossa Intacto Ok Vamos ver aqui as oferendas Que ele nos dá A gente ainda não pode Pegar basicamente nada Mas temos aqui algumas coisas Diagrama de prisma Vamos ver o que é É uma tabela de prisma Convexos Concentra energia em direção A um ponto fino Semiautomático De longo alcance Preciso Então É uma arma Nossa A gente precisa de muita coisa aqui Pra tá conseguindo fazer Bem chatinho Mas tudo bem Ah Já explicando mais ou menos Eu vou tá fazendo um vídeo também De crafting Dessas joias aqui Dessas pérolas não São joias mesmo Que você consegue tá fazendo Tá pegando lá fora E além de você poder né Trocar por reputação Em um outro lugar né Um ferreiro aqui também Dentro do vilarejo Você consegue Craftar essas armas aqui Específicas Ok Aqui seria Também Embala um Um capacitor de grande volume De carga rápida Para desencadear Um feixe largo E matador Isso daqui já tem Já pede um pouquinho menos Mas mesmo assim São coisas aí Que a gente precisa ver Saber onde Onde encontrar Olha aqui Isso daqui seria uma armadura Né Um conjunto completo De uma armadura Que honra o legado Monástico Dos killis Ok Também bastante coisa Aqui Liga de ferro Essas coisas A gente já tem Isso daqui a gente consegue Pescando Tranquilamente E isso daqui a gente consegue Nas caçadas Isso aqui também Nas caçadas ali Que o Konzu Oferece pra gente Ok Tem outras armaduras aqui Só é bem interessante Tem alguns Um diagrama de Preston Que? Virtuoso Desculpa aí Abates Abates tem uma chance De aumentar A regeneração De energia Do operador Para os Amps E para o Void Ben Ok Isso aqui Como eu já havia dito A gente consegue Ou pescando Ou mineirando No campo Bem interessante Algumas armas aqui Bem específicas Outra arma aqui Bem bacana Bem tranquila Ok Essas são as oferendas Do Onku Ok Negocie núcleos de Santiente Para reputação De kill A gente conseguindo Os núcleos Santientes A gente consegue Negociar Eu não tenho Nenhum ainda Não tenho Absolutamente nenhum Então a gente Não pode também Trocar Vamos ver Outros serviços Ok Dourar A gente precisa Também Opa A gente pode O que é Um amp De nível máximo Sem dourar Bom Esse tipo de coisa Aqui É Mais referente A Ao decorrer Do tempo A gente vai Conseguindo Essas coisas E vai Eventualmente Conseguir Fazer Isso Também Vamos ver Aqui A última opção Seguindo A gente vai Seguindo Patalógus Of Funcionais Futures Find From The Moment I Could Choose Could Have Chosen To Stay None Of Them End Ended Well None Save One This One The One Where I Left Oh, esse futuro endia tão bem para ela, para Konzo Positos. As inviscerating a escolha como era, era o único que eu pudesse viver com. Algum dia, eu serei, isso é... Mas isso foi... Isso vai ser... Bore-n-o. Digo isso não mais. To ser derrubado pelo único excruciante. O que foi feito, ele foi feito. Certo. Uma reflexão aí bem profunda do Onku, certo? O que foi a gente aí acabou achando ele. Tipo, ele estava aqui no vilarejo com ela. É um safado também. Ambos. Ok. Então, como a gente pôde ver aqui, né? Tem bastante coisa para fazer, tem muita coisa mesmo, tá? Diversas armaduras, armas específicas. O formato de crafting aqui, provavelmente com essas peças específicas ou outras também, né? Esses núcleos aqui. E uma infinidade de coisas. Essas roupinhas aqui. A gente viu, né? No... No... O... Cinemate que... Que os DS fizeram em elas... Nossa! Ih! Isso aqui é novo, hein? Ele não fazia isso aqui não, hein? Mas, ok. É... O Cinemate lá que os DS fizeram, já com a roupinha, já todo trajado com algumas armas específicas, É... Pô, me deixou totalmente oriçado. Mas, tô vendo aí que não vai ser nada fácil conseguir esse tipo de coisa. Mas, tá aí. As informações referentes a essa sala. Vocês já sabem onde é. E... Vocês já sabem aí que o que é necessário para estar forjando aí, craftando esse tipo de coisa. E tem muita coisa bacana que pode acontecer no decorrer. Outras atualizações, outras coisas sendo adicionadas. Como eu estava conversando também com um amigo, é... Que tá jogando comigo agora. É... Poxa! Essa imensidão aqui que eles criaram. Tem muitas áreas da própria cidade que ainda tão meio inativas. É... Tem pedaços aí do mapa em si das planícies. Que pode ser melhor explorado. Algumas cavernas que eu entrei não tiveram quase nada de tão interessante assim. Então, bastante coisa pode ser modificada aí e adicionada. Então, é esperar pra ver. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se pra não perder nenhum vídeo novo. Nenhuma atualização. Tem bastante coisa bacana aqui. Então, pode ficar à vontade. A casa é de vocês. Isso é tudo. Até a próxima. Valeu!